A WebTVCN tem a alegria de levar você à terra natal de Dom Bosco. Situada a 40 quilômetros da cidade de Turim, o município de Castelo Novo foi o berço da família Bosco. Logo na entrada, vemos uma estátua de bronze de Mamãe Margarida, obra de Enrico Manfrini de 1992. Estamos na casa que viveu Mamãe Margarida. João Bosco veio para esta casa quando tinha dois anos e aqui permaneceu até os 16 anos. A casa é conservada tal como era, salvo os trabalhos de conservação. Do lado esquerdo, quando se entra no salão, estão expostas várias fotos e textos que ajudam o peregrino compreender melhor o lugar. No andar superior encontramos um monumento à Mamãe Margarida, que mostra o episódio do perdão pelo óleo involuntariamente derramado por João. Este lugar, do ponto de vista afetivo, emotivo, representa muito. Por que a casinha onde Dom Bosco cresceu? Podemos dizer que é a mesma coisa o que Belém representa para os cristãos. Porque a casinha fala também de pobreza, de essência de vida. Nos ajuda a entender por que Dom Bosco foi um apaixonado por aquele lema, dai-me almas e fiquai com o resto. Pois é uma certa distância das comodidades e voltar-se para o essencial dos relacionamentos consigo mesmo, com Deus e com os outros. Iniciando na família, neste lugar onde ele aprendeu a viver deste modo. Esta caseta lhe ha ajudado tantíssimo. No mesmo pátio encontramos a casa de José, irmão mais velho de Dom Bosco. Foi construída na ocasião do casamento de José. Interessante é entrar na capela de Nossa Senhora do Rosário, inaugurada em 1848. Dom Bosco, quando tinha saúde, vinha todos os anos de Turim a Castelo Novo, para festejar a festa de Nossa Senhora do Rosário. As inscrições colocadas na porta de ingresso nos recordam dois acontecimentos importantes. A vestição de Miguel Rua, primeiro sucessor de Dom Bosco, e o encontro com Domingo Sávio, em 1854. Atualmente, para ver o interno da casa, na casa de José, foi feito o Museu da Vida Rural Astigiana, de 1800. Nos quartos estão expostos circordações imóveis da família Bosco. O curral e o depósito de feno foram reconstruídos em 1988. Ali encontramos a fornalha e alguns equipamentos destinados à vinicultura. Em frente à casa de Dom Bosco, encontramos o Santuário de Maria Auxiliadora, construído no tempo da Primeira Guerra Mundial, entre 1915 e 1918. É atualmente sede de adoração prolongada a Jesus Eucaristia e animada pelo Cenáculo Eucarístico Mariano. Agora nos voltamos ao Santuário, que por decreto do Vaticano foi elevado à qualidade de Basílica. Nesta colina nasce João Bosco, a 16 de agosto de 1815. Visitar este lugar é o mesmo que redescobrir as origens da sua personalidade e o fundamento da obra salesiana espalhada pelo mundo. A Basílica é composta por duas igrejas justapostas. A primeira, Pedra Fundamental, foi abençoada em 11 de junho de 1961, mas foi aberta ao culto somente à Igreja Inferior em 1965, com a capacidade para 700 pessoas. A Igreja Superior foi consagrada em 1984 pelo Cardeal Batestreiro. No alto da escadaria, vemos uma estátua de bronze de Dom Bosco, um presente dos professores italianos em ocasião de sua beatificação em 1929, e é uma obra de Bellini. A Igreja Inferior nos deparamos com um grande painel de fundo. Nos altares laterais, encontramos uma pintura de São Francisco de Sales e vitrais com santos da tradição italiana e salesiana. Por ordem da Santa Céu, Cardeal Tarcísio Bertone, secretário de Estado do Vaticano, proclamou o decreto que levou condição de Basílica no dia 23 de maio de 2010. Na ocasião, estavam presentes os bispos salesianos de todo o mundo por convocação do reitor maior, Dom Pascoal Chaves. Foi, de fato, um evento histórico, não somente para a colina de Dom Bosco, mas para todo este território. Seja pela presença dos bispos e arcebispos salesianos, os cardeais, o reitor Mó, e depois foi um evento de igreja, com a presença do secretário de Estado da Santa Céu, o cardeal Bertone. Um bonito evento porque aconteceu também o reconhecimento do santuário, que é meta de peregrinação de várias partes da Itália, da Europa, e agora começam a vir de outras partes do mundo, de outros continentes. O reconhecimento do santuário como Basílica entra agora naquela rede extraordinária de lugares de oração, de celebração, de espiritualidade, que fazem uma rede junto com as grandes Basílicas de Roma. Assim, ela é uma presença difundida no território mundial e lugares que são umas chamadas. São significativos não só pela qualidade da espiritualidade, da proposta, mas também pela qualidade artística do ambiente, do território. Estas colinas são muito lindas. Nos presenteia com panoramas maravilhosos, onde as pessoas vêm com prazer. É um lugar de silêncio, de recolhimento. E em tempos oportunos, também os jovens de vivência cristã e generosa fazem deste lugar um ambiente de festa. Aqui também vive uma comunidade salesiana com 30 membros, que conduz a vida espiritual e animação missionária. Dom Bosco, amigo da juventude, rogai por nós! Viu, trabalhou, sofreu, se alegrou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Viveu, trabalhou, trabalhou, sofreu, se alegrou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Dai-me almas e ficai com o resto. O que importa é juventude santa? Dai-me almas e ficai com o resto. O que importa é juventude santa? Fiel ao Senhor, Fiel ao Senhor, Dom Bosco se gastou, Não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Fiel ao Senhor, Dom Bosco se gastou, Não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Dai-me almas e ficai com o resto. O que importa é juventude santa? Dai-me almas e ficai com o resto. O que importa é juventude santa? É juventude santa? Tempo eu queira A segmentação do subger schlimm Presão O C